Olá, professor! Seja muito bem-vindo à nossa pré-aula de apoio da classe dos adolescentes do quarto trimestre. Meu nome é Nicolas, eu sou professor aqui na Escola Bíblica em Plumenau, na Assembleia de Deus, e eu vou estar auxiliando você agora nessa lição número 4, que se chama O que são os Evangelhos? Lembrando que a nossa revista tem como tema A Bíblia, um livro atual. Eu espero que essa pré-aula venha a ser um bom apoio para a sua preparação, para a sua classe. Espero que as dicas que eu vou trazer aqui hoje possam estar ajudando você a ter uma aula mais produtiva com seus adolescentes, que venha abençoar mais a vida deles. Então vamos aqui para a dica número 1. Sempre no começo de cada lição, nós temos as leituras devocionais. Eu incentivo você a enviar essas leituras devocionais para os seus adolescentes, nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, talvez você seja o líder de adolescentes da sua colegação, talvez você não seja. Caso você seja o líder de adolescentes da sua colegação, eu acredito que você realmente tenha um grupo no WhatsApp ou no Facebook, onde você interaja com seus adolescentes, você possa conversar com eles, ou eles também interajam entre si. Eu realmente recomendo que você mande, que a cada dia da semana, a leitura devocionais naquele dia. Até como uma forma de incentivo para o seu adolescente estar participando da IBD, para estar vindo nas classes. A cada dia você pode mandar o texto curto, você pode pegar, às vezes, até na internet, um aplicativo que você tem no celular, e realmente vai ser uma coisa que vai estar ajudando a despertar a curiosidade dos seus adolescentes, para estar participando das classes e tudo mais. Eu tenho também uma dica de livro para estar indicando para os professores sobre essa classe, que se chama Será que a Bíblia é Verdadeira Mesmo? Esse livro é da CPAD, os autores são o Josh MacDowell e o Dave Starrett. É um livro bem pequeno, bem interessante até para você indicar para os seus adolescentes e também para os líderes. Ele é um livro que tem de formato de bolso, então ele vai ter em torno de menos de 100 páginas, é um livro bem em conta para ser comprado. O livro físico você consegue por algo em torno de 15, 20 reais. A versão digital, que é a que eu tenho, por isso eu não tenho ele para mostrar aqui para vocês, ela está saindo normalmente até por menos de 10 reais, você pode estar lendo no seu tablet, no celular. Eu acredito que vai ser uma boa indicação para os seus adolescentes. Porque ele é um livro curto, ele tem uma linguagem bem acessível e ele não é um livro tão teórico. Ele faz parte da série lançada pela CPAD desses autores chamada As Crônicas da Cafeteria. Nessa série eles, como se fossem alunos de uma faculdade, de um colégio nos Estados Unidos, onde eles discutem temas a respeito. A Bíblia é verdadeira mesma? A ressurreição aconteceu, que é o termo do outro livro? Como nós podemos ter certeza de todas essas coisas? Eu realmente indico que você indique essa aventura para os seus alunos. Vai ser uma bênção para eles, eles vão estar podendo até inclusive se aprofundar no conteúdo dessa aula. E não é uma leitura muito pesada, queria às vezes alguns livros sobre esse tema que a gente conhece. Os objetivos dessa lição são destacar a singularidade dos evangelhos, apontar a historicidade deles, explicar a importância de se ler e praticar os evangelhos. Eu recomendo que você realmente tenha esses objetivos em mente quando você estiver preparando a sua aula, que vai ajudar você a preparar a sua lição com um foco um pouco melhor e não estar fugindo às vezes um pouco do tema, porque é um tema um pouco bastante amplo. E pode acontecer de às vezes estar acabando fugindo um pouco do foco, que não é realmente o tema da lição. Mas é interessante que você tenha isso em mente até para você estar conseguindo seguir um pouco melhor até a própria organização da sua aula. E aí eu vou para a dica número 2. Essa aula é um pouco mais teórica. O começo dessa lição é um pouco mais teórico. Das aulas 1 até as 6, os conteúdos não têm tanta prática, elas não são tão relacionados ao dia a dia. Pelo menos é o que a gente imagina quando a gente lê algum dos temas. Por quê? São conteúdos onde você vai ter que ter... Essas primeiras 6 aulas, elas preparam todo o caminho para você poder chegar na segunda metade da lição, da lição 7 em diante, e você está podendo trabalhar esses temas práticos com os seus alunos, com eles já tendo uma base um pouco mais sólida a respeito de todo esse conteúdo todo. Mas a ser líder de adolescentes, ou professor de adolescentes, e eu tenho certeza de uma coisa que você sabe e vai me dizer. Mas, Nicolas, tem como dar um conteúdo muito teórico para os nossos adolescentes? Cada vez que eu chego na aula e a aula é muito carregada com conteúdo teórico, os meus adolescentes já ficam com uma cara meio assim, como... Nossa, eu já tenho conteúdo a semana inteira na escola. Ainda vou vindo no bingo para ter mais um monte de coisa? Então, nessas horas, muitas vezes, a gente tende a partir para as dinâmicas. E eu realmente acho elas muito interessantes. Elas podem tornar a aula um pouco mais leve, um pouco mais fluida. Mas a gente tem que lembrar que ela não é o... Ela é um meio para que você possa prender a atenção dos seus alunos. Mas ela não deve ser o foco final da sua aula, ter uma aula extremamente dinâmica. Principalmente nessa aula 4. Mas aí eu vou dar uma dica para você, que quer tornar o seu... Que quer prender um pouco melhor a atenção dos seus adolescentes, sendo uma aula um pouco mais teórica. Que eles entendam o relacionamento do tema da aula com a vida deles fora da escola bíblica. Porque a sua aula tem que ir muito além da classe, do dia que eles se encontram. Eles têm que entender que diferença aquilo faz na vida deles no dia a dia. E eu realmente recomendo que você busque aguçar a curiosidade deles quanto à importância do conteúdo, que daí eles vão vir muito mais interessados para a sua aula. Eu tenho certeza que vai ser muito mais tranquilo para você conseguir dar uma aula com a atenção dos seus adolescentes e estarem se deslocando tanto. Para essa aula específica, eu pensei em algumas perguntas que você pode estar usando e mandando para os seus adolescentes, talvez até junto com a leitura devocional, você pode estar mandando algumas perguntas. Uma para cada dia da semana antes da aula, para que eles possam estar pensando, meu, nossa, que legal, está vindo algumas perguntas agora durante a semana. O professor disse que todos esses assuntos vão ser aportados durante a aula. Aqui as perguntas que eu sugiro. No dia 1, como podemos saber o que Jesus fez durante a sua vida? Esse é no primeiro dia. No dia 2, como podemos ter certeza que os evangelhos são confiáveis? No dia 3, por que quatro evangelhos? No dia 4, o que significa a palavra evangelho? No dia 5, quais são as boas novas? No dia 6, por que precisamos conhecer os evangelhos? Mande essas perguntas nas redes sociais dos seus adolescentes, no Facebook, no WhatsApp, mas não responda. Talvez alguns deles vão tentar responder, alguns deles já vão falar, mas não responda as perguntas ali nas redes sociais. Se algum deles perguntar, você diz, não, na próxima aula a gente vai estar tratando desse tema. Quem quiser saber a resposta, venha na aula, participe da aula. Isso vai ajudar eles a terem um, virem como mais interessados para a aula, inclusive para você conseguir melhor a concentração deles do que você vai estar falando no dia, que é um assunto muito importante. Por quê? Nós não podemos surgir muito dessas aulas um pouco teóricas, porque os nossos adolescentes são morbardeados, dia após dia, fora da igreja, na escola, na mídia, sobre temas que se relacionam à nossa fé. Pergunte para os seus alunos, quantos deles tem algum professor cético, que não acredita em religião, que é ateu e todas essas coisas. Não se surpreenda se todos os seus alunos levantarem a mão e dizerem que tem algum professor assim. E esses professores estão despertando a atenção dos nossos adolescentes. E nós, da igreja, precisamos oferecer uma alternativa. O seu grupo de adolescentes, a sua escola bíblica, não deve ser só um momento de entretenimento, mas deve ser algo que não somente ajude eles a crescer em graça, em fé, mas também em conhecimento, para estar ajudando eles a lidar com esses desafios que têm sido apresentados para eles todos os dias. Então, não tenha medo de apresentar conteúdo teórico para os adolescentes, porque se nós não fizermos isso, talvez aquele professor cético dele, de filosofia, sociologia ou alguma outra matéria, faça isso e acabe conseguindo afastar esse seu adolescente da fé, que consiga afastar esse seu adolescente de Cristo. E isso vai ser uma coisa realmente muito triste que aconteça e que, infelizmente, muitas vezes tem acontecido. Nós vemos adolescentes que eles chegam no ensino médio ou na universidade e, de repente, eles se afastam. Muitas vezes isso acontece por más companhias, mas também porque nessas situações eles encontram professores que dizem que a Bíblia não tem fundamentos, que ela é falsa, que Deus não existe e todas as outras coisas que não são verdade e nós sabemos disso. Então, ajude seus adolescentes a crescerem na fé e você pode fazer isso dessa forma. Após nós temos ali a sessão, a primeira sessão da lição, quebrando a rotina. Lá indica o que você, se você tiver os meios necessários, algum notebook, um tablet ou até talvez você conseguir trazer uma televisão para a sua sala, você mostra algum vídeo para os seus adolescentes. um vídeo curto, de 4, 5 minutos, não mais que isso, você mostra um vídeo para eles e depois você peça para eles fazerem um texto contando o que acontece nesse vídeo. Contando a história, contando alguns detalhes. Peça que eles escrevam pelo menos de 4, 5 linhas para que não seja muito curto, senão alguns adolescentes eu tenho certeza que eles vão querer escrever uma linha e já vão dizer, professor, está pronto? Não, peça que eles escrevam uma linha, um texto um pouco mais longo, não tão curto, de uma ou duas linhas, que eles escrevam detalhes, o que realmente acontece, para que seja mais efetivo o objetivo dessa dinâmica. Lembrando que a aula completa, todos os outros materiais de apoio, elas estão disponíveis no site da Escola Bíblica aqui em Blumenau, que é www.eb-blumenau.com.br Você pode estar conferindo ali, onde vai ter o material escrito também de apoio para os professores e mais alguns outros que eu coloquei ali para estar auxiliando você nessa classe. Lá no material escrito tem a indicação, um link de um vídeo, tem o link no YouTube, que você pode estar mostrando para os seus adolescentes, que eu achei bastante interessante, por dois motivos. É uma história relativamente simples, não é uma história bíblica, então não é uma coisa que eles já conhecem, eles já vão ter um texto meio que pré-escrito na mente deles, eu vou estar colocando ali, e também ele não tem falas, então eles realmente vão ter que prestar atenção na mensagem para estar podendo escrever aquele texto depois. Caso você também precise, não é toda a igreja que tem Wi-Fi, graças a Deus, a gente é professor de adolescentes, e a gente sabe como seria se todos eles tivessem acesso ao Wi-Fi livre durante os cursos. Então eu imagino que você não tem Wi-Fi na sua congregação, então eu também coloquei o link para download. Eu fiz o download do vídeo no YouTube, e subi numa plataforma digital, porque você pode estar fazendo o download ali para você estar usando na sua aula. Você pode ficar tranquilo, que não vai ter vírus nem nada, eu fiz toda a verificação antes. Você pode estar fazendo o download por ali para estar mostrando para os seus alunos, você consegue usar ele offline. E aí eu vou para a dica número 3, agora ainda relacionado a essa dinâmica do quebrando a rotina. Se você achar interessante, ou se você ver que vai dar certo com os seus alunos, divide os seus alunos em quatro grupos. Um grupo. Cada grupo ele deve escrever o seu texto com o destinatário em mente. O primeiro grupo, ele deve escrever o texto deles com o destinatário, os pais deles, para que eles entendam o que é que passa no vídeo que você mostrou, ou na instalação que você fez, caso você não consiga mostrar o vídeo, siga a outra dica da revista, para eles. O outro grupo deve fazer o texto como se fosse escrito para as crianças lá no primário, de uma forma bem simples, bem didática, para que todas, para que aquelas crianças lá possam ler o que eles escreveram e entenderam, ou alguém lê para elas, no caso. O terceiro grupo deve escrever para os seus amigos da escola. Alguns amigos de lá vão ser cristãos, os outros não vão ser cristãos. Vocês vão ter toda uma variedade de pessoas na sua escola, e eles devem também escrever, o terceiro grupo deve escrever para essas pessoas, porque assim eles vão ter que usar também com outro foco. E o quarto grupo, vai ser talvez um pouco mais difícil, eles devem escrever o texto deles para todas essas pessoas. Eles devem escrever o texto que tem os pais, entendendo as crianças, os amigos, parentes que não sejam cristãos, devem entender o texto deles e compreender. Isso vai ajudar muito no objetivo dessa dinâmica, que é, ao final, você ter vários textos contando uma mesma história, que é o vídeo, a ensinação que você vai fazer, contando a mesma história, e todos os textos não vão ser nenhum iguais entre eles. com essa dinâmica de você estar dividindo os destinatários, vai ressaltar um pouco mais isso. E daí você pode explicar para os seus adolescentes que assim é os nossos evangelhos. São quatro evangelhos que contam uma única história, mas feita a partir de perspectivas diferentes. Dois dos autores, eles presenciaram a vida de Jesus e presenciaram todos os fatos. Foram Mateus e João. E dois dos autores, eles não tiveram presenciamento dos fatos, mas eles conviveram com testemunhas do que aconteceu. Marcos conviveu com Barnabé, que esteve no ministério de Jesus, e Lucas fez uma pesquisa, uma verdadeira pesquisa histórica, para estar direcionando a Teófilo, que era um gentil, não era um judeu, que não conviveu com Jesus. Então, assim você vai poder explicar para eles por que quatro evangelhos e por que os evangelhos não são exatamente iguais. Afinal, Jesus só fez, só teve uma vida e não quatro vidas. Mas se você pode explicar para eles, que os evangelhos foram feitos, foram escritos por diferentes pessoas, com diferentes perspectivas, e também eles foram escritos para pessoas diferentes. Mateus escreve para judeus, eles têm um tipo de escrita. Marcos escreve para romanos, então ele vai ter que explicar muita coisa do judaísmo que os romanos não conheciam. E assim nós vamos continuando. Lucas vai escrever para Teófilo, João vai escrever depois para toda a igreja. Num contexto bastante diferente dos três primeiros, que são os sinóticos, que não é um tema dessa aula, mas é bem interessante se você quiser pesquisar. Durante o desenvolvimento da sua aula, tenha também em mente os objetivos dela. Assim você pode conseguir dar mais direcionamento a ela. E caso os adolescentes tenham alguma pergunta que não seja tanto no tema, você pode dizer não. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas nesse momento a gente vai seguir aqui no nosso foco para a gente até conseguir estar mantendo o nosso objetivo. Até porque o tempo da aula é limitado e às vezes o seu adolescente volta a fazer uma pergunta em cima da outra que pode acabar de você não conseguir ter tempo de cobrir todo o conteúdo que você queria. Deixe bem claro quem foi cada um dos autores dos evangelhos e para quem eles foram escritos. O objetivo da escrita de cada um deles. E também qual foi, quem era cada uma dessas pessoas que escreveram os evangelhos para os seus adolescentes. assim eles vão conseguir entender um pouco melhor cada um deles e vão poder ler os evangelhos de uma forma muito mais clara e de uma forma que eles entendem muito e muito melhor. Quando eles souberem o motivo de cada evangelho ter sido escrito, o autor deles, a época, inclusive, se for interessante para você. No anexo 1, eu deixo disponível aquela tabelinha que foi, que está disponibilizada da lição, eu consegui digitalizar ela e eu vou estar colocando no anexo 1 que vai estar junto com a aula completa no site e você pode estar usando ela para imprimir, passando para os seus adolescentes, dando para eles conseguirem levar para casa ou até usando na aula conforme a sua disponibilidade. Eu acho bem interessante essa tabela que ela fala também os objetivos de cada evangelho e tudo mais e vai ser realmente muito bom para os seus adolescentes eles poderem ler isso e manter isso. Se você conseguir dar essa tabela para eles levarem para casa, incentive eles a sempre que eles forem começar a ler um dos quatro evangelhos, eles lerem. Porque aqui diz Jesus é escrito para quem? Os temas, as características do autor e a ênfase. Assim, imagine que seu adolescente vai começar a ler o evangelho de Lucas. Assim, ele vai entender que o evangelho de Lucas, muitas vezes ele diz que Jesus é o filho do homem. Foi escrito para gregos. como temas, ele diz que Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Lucas foi um historiador, um médico, mas ali, enquanto ele escreveu o evangelho de Lucas e depois o livro de Atos, ele estava como historiador, ele pesquisou com testemunhas cada coisa que aconteceu na vida de Jesus. Ele teve convivência com Paulo, teve convivência com outros apóstolos e assim ele foi informando o relato dele com pessoas que realmente viram aquilo. E a ênfase do evangelho na humanidade de Jesus. Assim, você vai incentivando seus adolescentes a fazerem uma leitura muito mais rica das escrituras, uma leitura muito mais rica dos evangelhos que com certeza vai ser bênção na vida deles. Mas, eu acho muito importante ressaltar para você, professor, para você, professora, que vai estar dando a sua aula. O objetivo central dessa aula não é que eles conheçam autores, não é que eles conheçam a época, datas e todas essas coisas. E sim, que tudo isso leve seu adolescente a terem uma maior compreensão do conteúdo dos evangelhos, que a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua morte, vida, morte e ressurreição para nos salvar dos nossos pecados. Tenha em mente que todas essas coisas que você vai estar falando antes da aula, ela cai nesse último tópico que é o tópico culminante da aula. Toda aula caminha para isso. Levar os seus adolescentes a terem uma maior compreensão do conteúdo e da importância dos evangelhos. Por que nós precisamos dos evangelhos? Por que Jesus teve que viver na terra? Talvez tenha um adolescente que não entenda muito bem isso e use essa aula para estar explicando isso melhor. Tenha sempre em mente que nesses primeiros tópicos da aula, a aula toda caminha para esse final, que a importância de eles entenderem por que os evangelhos existem, por que Jesus teve que viver, vir aqui para a terra e passar tudo o que ele passou e também incentivar eles a viverem de acordo com o que Jesus viveu. Usarem os evangelhos como exemplo de vida para nós todos. Todos os temas da aula são importantes, mas esse ele é fundamental, ele é primordial para a sua aula. Não deixe que nenhum adolescente saia da sua classe sem ter entendido a importância deles viverem segundo o evangelho e estarem, e aí o conteúdo e a importância que eles têm, inclusive no dia de hoje, porque a Bíblia é um livro atual, ela não é somente um livro para a antiguidade ou para a igreja permitiva, mas mais do que nunca nós precisamos hoje estar de acordo com o que a Escritura ensina. Eu trouxe também para você, professor, uma dica de tópico extra, que não está na sua edição, mas eu acho muito interessante se você puder conseguir pesquisar a respeito desse conteúdo e estar passando para os seus adolescentes, que é um pouco mais da parte da comprovação histórica, comprovação histórica dos evangelhos. Por quê? Os evangelhos não são somente um mito, os evangelhos não são somente uma história, uma fábula, eles realmente foram algo que aconteceram no tempo, eles realmente Jesus veio, Jesus viveu, ele morreu e ressuscitou. E muitas vezes seus adolescentes são confrontados a lerem os evangelhos como se fossem uma espécie de fábula, uma história de sabedoria, e não como algo que realmente aconteceu. Muitos adolescentes talvez estão sendo questionados nas aulas da escola secular deles, e eles estão sendo perguntados, nossa, mas lá nos evangelhos está escrito que aconteceram milagres, lá nos evangelhos está dito daquela forma, como você pode ter certeza de que aquilo realmente aconteceu dessa forma? Como você tem certeza de que Jesus realmente disse que o que está escrito nos evangelhos é o que realmente Jesus disse. Muitos adolescentes são confrontados com teorias, com supostos fatos apresentados por algumas pessoas, dizendo que os evangelhos foram adulterados, que eles foram escolhidos de alguma forma pela igreja primitiva para estar concordando com o ensino cristão na época. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Os evangelhos são a fonte mais confiável que nós podemos ter a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo. Os evangelhos são a fonte mais comprovada a respeito da vida e da obra de Jesus. Nós temos citações de Jesus em outros livros fora da Bíblia, inclusive os da época, como o livro História dos Hebreus, que foi escrito por um historiador da sua época. Mas em nenhum livro fora da Bíblia nós temos um conteúdo tão completo, tão abrangente a respeito do que Jesus fez e do que ele realmente disse, do que ele realmente... qual foi a obra dele e a importância da vida dele para todos nós. Então, eu deixo essa dica de tópico extra para você estar trabalhando com seus adolescentes, se você conseguir, tiver tempo, tudo mais, que pega a parte mais histórica dos evangelhos. Muitas vezes, alguns desses que dizem que nossos evangelhos foram adulterados, eles citam, por exemplo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, que dizem que a igreja escolheu esses quatro evangelhos e deixou todos os outros de fora, que existiam muitos e muitos evangelhos. Mas, os nossos evangelhos da Bíblia, eles são, sim, os mais confiáveis. A Bíblia é o livro mais bem documentado historicamente, é o livro mais bem preservado. Os livros dos quatro evangelhos bíblicos, eles foram escritos poucos anos depois que a história de Jesus aconteceu. nós temos aqui, eu vou colocar no material escrito, o evangelho de Mateus foi escrito provavelmente entre os anos 70 e 80, o de Marcos entre 50 e 60 depois de Cristo, no caso da Era Cristã, Lucas, em torno do início da década de 60 e o evangelho de João, que é o último, provavelmente a ser escrito, em torno do ano de 100. Enquanto muitos desses evangelhos que nós chamamos de apócrifos, como de Pedro, de Judas e Maria Madalena, foram escritos no século 3, 4 e até mesmo no século 5 depois de Cristo. Muitos e muitos anos depois, depois que as testemunhas oculares e tudo aquilo que aconteceu já tinham falecido, enquanto os evangelhos da Bíblia foram escritos durante a vida de Jesus, durante a época de Jesus, enquanto todas as pessoas estavam ainda vivas. Imagine você, se você fosse um dos evangelistas, você não poderia escrever um evangelho com alguma coisa que Jesus não fez, porque todas as pessoas que viram ele ainda estavam vivas. Elas ainda poderiam chegar e dizer, não, não, esse cara aqui escreveu isso, mas não foi isso que Jesus fez, Jesus fez aquilo. O seu evangelho seria desacreditado, mas nós vemos que os evangelhos da Bíblia permaneceram e permanecem até hoje. O Novo Testamento é muito bem documentado. Existem mais de 5.600 cópias do Novo Testamento somente da língua grega. Se nós incluímos as traduções para outros idiomas antigos, como o latim ou até o hebraico e outras línguas do Império Romano, esse número salta para facilmente mais de 20 mil cópias dos evangelhos. E essas cópias que nós temos, elas foram escritas, a maioria delas até 50 anos depois da original. Ou seja, Mateus escreveu entre o ano de 70 e 80 as cópias mais antigas que nós temos do ano do livro de Mateus elas foram provavelmente datam entre o ano de 120 a 130, o que é um período de tempo muito curto. Se você tiver em mente, o segundo lugar depois da Bíblia que é o livro mais comprovado seria a Ilíada de Homero. desse texto existem em torno de 600 cópias e aí você já vai ver porque o Novo Testamento são 5.600 para mais e as cópias mais antigas que nós temos por exemplo da Ilíada de Homero elas foram datam de 500 anos depois da cópia original. Livros de Platão e de Aristóteles que nós temos às vezes menos de 10 cópias ou às vezes duas ou três cópias que datam de algo de em torno de quase mil anos depois que eles foram o original foi escrito então realmente nós podemos ver que os evangelhos da Bíblia são o livro mais bem documentado é o livro a Bíblia é o livro mais bem preservado de toda a história e nós sabemos o porquê Deus cuidou e preservou de sua palavra e você precisa passar isso para os adolescentes para que a faia deles possa ser fortalecida no anexo 2 na aula escrita eu vou estar colocando uma tabela que eu tenho um gráfico na verdade com manuscritos do novo testamento um gráfico que fala o número de cópias do novo testamento o número de cópias da Ilida e de outras obras que foram escritas da época da antiguidade o número de cópias que nós temos e o intervalo de tempo entre a cópia original a autoral e a cópia mais antiga que nós temos que foi disponível para os historiadores e nós vamos ver que a bíblia ela com certeza o livro mais confiável de toda a história não existe nenhum outro livro antigo que possa ser tão conferido e tão comprovado contra a bíblia e ensine para os seus adolescentes que muitas dessas mentiras verdadeiras mentiras que tem sido contada para os nossos adolescentes quando eles forem confrontados com elas ensine a eles que eles devem ser respeitosos com as pessoas que falam essas coisas mas ensine a eles perguntarem quais são em que essas pessoas baseiam as suas alegações porque muitas vezes algumas dessas alegações estão sendo ditas para os seus adolescentes se baseiam em alguns livros inclusive que se tornaram famosos em filmes nos últimos tempos como o Código da Vinci só que as pessoas esquecem que esse é um livro de ficção é um filme de ficção apesar de ele contar uma história que supostamente houve uma conspiração aquilo não é ele não tem o objetivo de contar a verdadeira história dos evangelhos o objetivo dele é ser somente em literatura não é feito esses livros tem outros também que existem não foram feitos para ser levados mais a sério do que por exemplo a história da Chapeuzinho Vermelho ora muitas pessoas estão dando atenção a teorias que foram criadas pelo autor não foram criadas para serem tidas como verdadeiras e sim só para ser como uma obra de ficção e muitas vezes a fé de nossos adolescentes tem sido posta à prova por causa de escritos como esses sem uma base muito bem sólida então ensine a eles que sempre que eles forem confrontados que eles confiram a fonte das teorias que estão sendo apresentadas para que a fé deles não seja testada colocada em dúvida sem as devidas evidências porque a fé cristã tem dois mil anos nós queremos que ela é verdadeira e se a fé cristã é realmente verdadeira a ciência a história tudo isso está do nosso lado e nós podemos ver que a ciência e a história não cansam de comprovar o que a bíblia diz não cansam de comprovar que o texto bíblico ele realmente é verdadeiro tudo que está aqui ele aconteceu historicamente então nós precisamos incentivar os nossos adolescentes para estar preparados para apresentar as razões de esperança que eles têm como disse ali 1 Pedro 3 e 15 então essas são as dicas que eu tinha para dar você nessa aula e eu realmente espero que você tenha uma aula abençoada que você possa que Deus possa fortalecer a sua fé e a fé de seus alunos através dessa aula que você vai estar dando para os seus alunos prepare uma aula boa prepare uma aula dinâmica prepare uma aula que chama a atenção dos seus adolescentes isso vai ajudar muito você a ter a atenção deles inclusive está aumentando a participação os adolescentes notam muitas vezes quando quando alguma aula ela é feita meio na meio na pressa meio de qualquer jeito e eles percebem isso então eu realmente indico para vocês para você professor e para você professora dê atenção quando você estiver preparando a sua aula pesquise os temas divide o tempo de cada tópico que você tem coloque perguntas de perguntas de exemplo para você estar falando com os seus adolescentes na sua aula prepare uma uma ótima aula para os seus adolescentes que eu tenho certeza que isso já vai ajudar muito a você conseguir ter mais mais presença nas suas aulas e mais atenção dos seus adolescentes que Deus venha abençoar vocês a todos que Deus venha recompensar o trabalho que cada professor cada professora tem feito nós não podemos imaginar o quanto nossos adolescentes tem sido abençoados através das aulas da escola bíblica que Deus abençoe a vocês todos e até a próxima lição e até a próxima lição